Como o tempo tá muito úmido aqui, vou levar eles dar uma voltinha, dar de bicicleta na beira-mar. Vamos ver o que eu vou conseguir gravar pra vocês. Vamos dar uma volta no parquinho, na beira-mar também, pra sair um pouquinho de casa, já que o tempo deu uma melhorada, não que esteja 100%, mas já tá bem melhor, aí eu sempre desvio as ruas do centro, porque o Pietro veio de bicicleta, e o André tá com o patinete, mas o André agora tá empurrando o patinete, não quer subir. E sai do meio da rua, meu amor, mais no cantinho. E essa aqui é uma parte da lagoa, atrás desse mato aqui, desse arbusto, tem a lagoa. O Pietro já tá lá na frente, e o André tá aqui resmungando, porque não quer subir no patinete, mas também não quer levar. A mamãe falou que ia cair, né? Aí os canteiros aqui estão meio desleixados, não foi mais bonito. Mas atualmente tá assim, meio abandonado. E essa é a praça, onde você sempre veio trazer os meninos brincar. Vou levar eles a brincar um pouquinho ali, e eu acredito que agora, agora não vai chover. E se chover nós vamos pegar chuva, mas eu trouxe um saquinho plástico pra colocar o celular. O resto eu não só dei um olhar, né? Mas o celular não, de jeito nenhum. E aí o dia tá muito úmido em casa pra limpar. Vamos deixar eles sair um pouquinho também, pra ver um pouquinho de movimento, já que tantos dias com chuva, pra eles brincar um pouquinho com as crianças. E o mar tá bem sujo, olha só o que ele trouxe por causa das enchentes. Tá muito sujo, eu nunca tinha visto tanta sujeira assim na água. Tá sentado, né? Cuida pra não virar pra lá. Quem tá sentado ali? É? Tá cansado? Tá cansado? Olha, Pietro. Que sujo, né, filhão? Olha só. Oi gente, como é que vocês estão? Espere que bem. Espere que bem. Em casa estamos bem. Tu sabe aquele dia que não dá pra fazer nada, que tudo que você vai fazer vai ficar molhado, não vai secar, não vai ficar limpo, vai só piorar? Então, tava assim hoje. Aí eu acabei que pela manhã não fiz nada, ó, até a loucinha ainda tá meio úmida. Vou deixar aqui pra finalizar. Eu ia guardar, mas nem vou. Então tava tudo muito úmido. Pensei assim, o que que eu vou fazer? Eu tinha que lavar os banheiros, mas daí ia jantar, lavar banheiro com o tempo. De manhã saiu o sol e depois deu um chuvão que eu tive que recolher tudo que tinha ali fora pra não molhar. Depois parou e saiu o sol. Aí ficou. Sai o sol, fica nublado. Sai o sol, fica nublado. E os meninos agitados, né, aqui dentro de casa. Aí decidimos dar uma volta com eles. Decidi, né, levar eles, dar uma volta no bicicleta. O Pietro foi e o André de patinete. Eu gravei uns trechos pra vocês, o que deu, né? Porque com o André é meio impossível poder gravar alguma coisa na rua, né? Porque ele não para quieto. E aí eu tenho medo dos carros e tudo. Mas aí fomos um pouquinho no parquinho. Fomos, demos uma volta na beira-mar. Um trecho, né, da beira-mar até na próxima rua que a gente pega pra vir pra casa. E o mar estava extremamente sujo. Tem muita madeira. Muito, 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 muita sujeira. Muita mesmo. Aí voltamos os meninos exaustos, né? Cansadíssimos, tomaram um banhinho e estão ali comendo. Não vou mostrar porque eles estão só de cueca. Aí não posso, né? Aí estão terminando de comer ali. Esquentei uma comida salgada pra eles comerem. E o André estava comendo e dormindo. Colocava a comida na boca e cochilava. Agora está mais esperto. Mais tomatinho? Dá, mamãe dá. E provavelmente ele vai terminar de comer e vai dormir. Tenho certeza disso. E pior que eu também estou com fome. Eu tomei banho junto com eles, né? Porque a gente caminha, está calor, fica suado. Ai, eu gosto de chegar em casa. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando chegamos em casa é tomar um banho. Tirar aquele suor do corpo. Aí já tomamos banho e eles estão comendo. E ele me deu faminha também. Eu acho que vou fazer uma crepioca pra mim. Vou comer alguma coisa. Até porque é 15h05 ainda. O Léo só chega às 6h15, 6h30 em casa. Dá muito tempo pra eu esperar ele. Eu acho que vou fazer uma crepioca pra eu comer. E aí eu compartilho com vocês um pouquinho do nosso final do dia, né? Tem toalhas na máquina que já deve estar seca. Vou tirar. E aí o que eu for fazendo aqui nesse restinho de dia eu vou compartilhando com vocês. E aí pra fazer o ovinho pra mim eu coloco um ovo, é claro, né? Bem simples de fazer. Um pouquinho de sal. E aí uma colher de tapioca, né? Massa de tapioca já pronta. Aí eu bato isso aqui. Ah, eu adoro assim. Com uma tapioca também, né? Só fazer a massa na frigideira. Mas aí eu prefiro ela doce. E agora eu não quero comer nada doce. Eu faço assim. Aí eu pego uma fatia de queijo e coloco aqui dentro. Quer um pedacinho de queijo? O que é assim? Não. Eu quero também. Não. Também não. Também não. Também não. Também não. Também não. Também não. Os meninos estão exaustos porque... Pedalar. E o André um pouco no patinete, um pouco ele caminhava, um pouco ele arrastava aquele patinete. Também tá cansado. Provavelmente ele vai dormir um soninho agora no sofá. Já acabaram de comer e foram pra lá. Mas é bom pra eles gastar energia. Criança precisa, né? Eles precisam brincar, precisam cansar. Porque senão já crescem sedentários. E hoje tava bem tranquilo assim, pra caminhar na beira-mar. Porque as pessoas quase não saem, né? Com um tempo assim, instável do jeito que tá. Aí... Na pracinha também tinha... No parquinho tinha uma meia dúzia só de criança. E... Deu pra caminhar. Também deu pra dar uma cansada. Nós andamos acho que... Uns... Uns três, quatro quilômetros. Porque eu fui pra uma... Pelas ruas que tem menos movimento. Aí deixa eu dourar bem do lado. E viro. É rapidinho pra fazer. É uma coisa que eu adoro, né? Que tem ovo, tem queijo, tem azeite. Então tá ótimo. Ovo cozido. Eu não sou muito fã de comer ovo cozido. Pra mim tem que ser assim. Zuiudo, né? Que a gente diz que é o ovo em imersão. Eu nunca mais fiz. Aí eu coloco nessa frigideira só com fio de azeite e tampo. E deixo ele se passar, né? Aí de vez em quando eu faço assim pra comer com feijão e arroz, né? Feijão e arroz, um zuiudo que nem diz assim. É perfeito. Mas o que a gente mais come é assim. Podia comer só o ovo, né? É claro que podia. Mas... Como eu amo pão, então vou pegar um pedacinho de pão. Só não vou tomar café agora. Tô procurando evitar tomar tanto café. Eu amo café, né? Mas... Tô procurando evitar ao máximo. Tomar duas vezes por dia só e tá bom. Aí eu pego o ovo. Sobro aqui. Coloco em cima do pão. Perfeito. Pão com ovo. Amo. Já comi meu pão. Agora eu vou ver como é que estão essas toalhas. Esse aqui é um dos trabalhinhos que o Pietro fez na escola. Né? Um mar. Areia com as conchas. E um sol. Aí ele diz que monta assim. Ele trouxe pra casa o trabalhinho dele. Essa aqui tá seca. Não gosto muito de secar na máquina. Porque ela fica muito amassada. Mas... Tempos... Chuvosos. Não tem outro jeito. Tô com as minhas franhas bem velhinhas. Mas eu vou usar até... Começar em rasgar. Aí eu compro o tecido e faço mais algumas. Eu não sou de ficar comprando muita roupa de cama também. Eu uso, uso, uso até... Ficarem feinhos. Pensarem em rasgar, né? Aí eu substituo. Vamos ver se as toalhas estão secas. Ah, essa é uma das vantagens da secadura. E a mesma coisa com roupa de banho. Também. Não compro com frequência. Eu compro toalhas boas. Essas aqui são todas... Karsten. Deixa eu ver se são Karsten. É. Nós compramos no... É... Compramos num espécie de um feirão que teve lá em São Bento, né? E aí... Teve um feirão, né? Aí nós compramos... Vários toalhas de banho. E todas brancas, né? Então por alguns anos eu não preciso comprar toalha de banho. E fronha... Conforme elas vão... Ficando velha, né? Que eu vou descartando. Aí chega um período... Em que eu compro algodão... E costuro em casa. E o mesmo é fácil, né? Eu já faço do tamanho que eu quero. Fica bem melhor. Mas também não é algo que eu compro com frequência. Só realmente quando eu vejo que tá precisando. Tem gente que é viciada em compras, né? Ah, claro que comprar é bom. Mas ultimamente, né? Eu... Me questiono. Eu preciso disso? Qual vai ser a função disso? Por quanto tempo? É por isso que... É o consumo com consciência, né? Esses aqui... Tem... Uns oito anos. Essas fronhas aqui. Eu comprei quando eu vim morar com o Léo. Claro que elas eram bem roxinhas, né? Mas aí... Quando você vai usando elas vão desbotando. Tá bom. Tá dando pra usar ainda. E na época eu usava, né? Cor nas camas. Hoje em dia eu só uso umas mantinhas. Porque o resto é tudo branco. Essa é uma das vantagens de você comprar roupa de cama branca. Vão tá sempre com aparência de novas. Que não desbota, né? Ó... Branquinho. Sempre branquinho. Esse aqui já desbotou. O rosa também já desbotou. Aí fica com aquela aparência de coisa velha. E se você compra branco... Ela se rasga inteira. E ainda fica com aquela aparência de bonita, de coisa nova, né? O branco é branco. Eu gosto de só pré-secar elas na máquina. Daí eu tiro dali e coloco no varal. Termino o processo de secagem e ficam bem lisinhas. Mas... Tá bom. Deixa dobrado assim. Quando for usar de novo... Usa assim mesmo. Acabou. Agora... Como soltou bastante fiapo, né? Das roupas que... Secou. Agora eu dou uma... Programa aqui uma lavagem de 15 minutos. Que é a lavagem rápida. Só pra o cesto se limpar. Tirar todas essas penugem. Se eu colocar roupa sem fazer esse processo... Meu Deus. Todas as penugem das toalhas vai pegar nas roupas. Essas aqui são as pecinhas que ficaram com o cos levemente úmido. Então... A última vez que eu lavei, né? Amanhã eu já tenho que lavar mais. E aí se o tempo colaborar, eu seco normal, né? No varal. Se não, eu pré-seco na máquina e depois coloco no varal. E daí seca rapidinho. O André não resistiu e tá lá no sofá desmaiado. Sabia? Ele tava... Já reclamando de cansaço na rua. Fazendo aquela carinha de chorinho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu esqueci de escutar barulho de trovoada. Ah, isso aqui falta. Começa a chover de novo. Chega de chuva. Agora... Aqui pra nós... Deu uma... A chuva deu uma trégua, né? Os rios baixaram. Mas... Em Começação, tá no sul do estado. É... Tem uma cidade ali que... Ai... Os bois... A água... O rio carregou os bois, assim, os boizinhos. O rio abaixo. Cortar o coração. Porque o animal... Entende, né? Não tem culpa. Ontem eu vi um vídeo dos búfalos também sendo carregado por um riacho. Aqui em Corupá. Mas alguns conseguiram atravessar. E era um rio menor, né? E esse que eu via... As vacas... Os bois, né? Afinal. É ali em São João da Imperatriz, eu acho. E era rio grande. Então ele esquece. O bichinho não consegue se salvar. Eu tava vendo também... Na Ásia. Ah, eu não vou lembrar o lugar agora. É... Sobre as monções, né? Ficam meses sem chuva. E aí, quando chove, vem aquelas trombas d'água, assim, cachoeirinhas, assim, que secam no período da seca. Ah! Eu vi. Meu Deus, é! Chega a ser meio aterrorizante ver aquela cortina gigantesca de água barrenta vindo. E as pessoas passando na estrada, né? Porque isso é mais no interior. Numa estrada, embaixo, normal. Caminhão passando. Pessoas a pé. Moto. Vida normal. Porque pra eles, lá, isso é normal. É comum, né? Eles estão preparados pra isso. É na Ásia. Não lembro qual o país. Mas... Foi no rios que eu vi no Instagram, eu acho. E aí, fico pensando, né? Aqui, pra nós, os rios enchem. A água vem. A gente fica assustado. Acontece grandes tragédias, né? E lá, pra eles, é normal. Assim, tu vê? Aquele paredão, assim, ó. Aquela água. Se fosse nós, né? Nós visse aquilo, a gente se sentia apavorada e correria léguas. E eles, pra eles, é comum. É normal. Eles estavam lá, um, muitos observando. Outros passando. Simplesmente passando. Uma vida normal. Cada povo tem a sua cultura, né? Cada povo entende a natureza de um jeito. Respeita de um jeito. E a internet tá aí, hoje, pra nos mostrar tudo que acontece no mundo todo. Tanto coisas boas, como coisas ruins. E... E vida que segue, né? Antigamente, a gente não tinha tanta informação como temos hoje. Só que eu não sei até que ponto isso é bom pra nós. Porque... Você tem que saber filtrar o que você vê na internet, né? Se você for absorver tudo que você vê, você vai ficar doente, a pessoa surta. É isso que eu digo. Tem que... Você tem que filtrar o que é bom. O que é bom, ok. Me agrega alguma coisa. Me traz alguma coisa boa. E o que não é bom, tem que procurar descartar. Procurar não ver isso com frequência. Porque as energias estão ali, né? Pode ver que, às vezes, você... Nem eu fiquei profundamente tocada com a tragédia que aconteceu ali na BR. Que aqui perto, que quando a gente vai pra Curitiba, nós passamos ali. Aquilo mexeu comigo. E eu fiquei um dia ruim, porque aconteceu isso, né? Você fica pensando, nós não somos nada aqui. E eu fiquei aquele dia pensativa, assim, um choque, né? Por isso que eu evito de ver tragédias. Eu evito de ver coisas ruins. Porque eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu fico pensando naquilo. Querendo entender o porquê de que as coisas acontecem. E o ser humano tá cometendo tantas maldades, tantas maldades que não dá pra acreditar, muitas vezes. Que um humano, o meu irmão, né? O meu irmão de sangue, irmão... Porque, crendo ou não, todos nós somos irmãos, né? Nós somos filhos de um pai só. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, como é que pode ter tanta maldade no ser humano a ponto de fazer coisas horrorosas com os outros? Não dá pra entender, né? Não gosto muito de tocar nesses assuntos porque são coisas que mexem muito comigo. Porque eu sou muito sensitiva e energias ruins, coisas que não são boas, eu procuro não pensar, não absorver e não trazer pra dentro da nossa casa. Alguns hábitos aqui em casa, algumas coisas são proibidas aqui em casa. Proibidas. Proibido e ponto. Ver notícia ruim, né? Os meninos não têm acesso a isso. Filmes de terror, em hipótese alguma, é visto dentro dessa casa. De jeito e maneira. Filmes com muito suspense, que têm energias envolvidas. Não. Nem pensar. Palavrões, né? Aquelas palavras que não são do bem, né? Que você acaba mexendo com uma parte negra. E de jeito e maneira, nem pensar. Porque isso atrai energias, né? Da mesma forma que a nossa mente tem poder, a nossa palavra também. Então, coisas relacionadas a isso, a energias ruins, a coisas escuras, né? Não quero falar a palavra específica, mas vocês sabem do que eu tô falando. De jeito e maneira é visto nessa casa. Não. Não. Não e não. É extremamente proibido. Porque as energias são muito fortes. É... Então, nesse tipo de coisa, nem pensar. Aqui em casa são vistos filmes que nos agreguem. É... Séries que nos agreguem. É... Não... Nada violento, assim. Claro, eu gosto de ver também um filme de ação. Mas que não tenha tanta violência. Até porque os meninos não podem ver essas coisas. Eu não permito isso. Então, a gente vê muita... Aqui em casa nós vemos muitas séries, mas séries que agreguem. É... Séries que nem eu gosto muito de séries de decoração. Séries que contam histórias. Séries que falam sobre o nosso universo. E a Netflix tá cheia de boas séries. Séries que te agregam. Séries de culturas de outros países. Séries de... É... Séries do nosso passado. Tem muita coisa boa ali também. Tem muita coisa boa. Então, eu procuro ver isso. Não procuro... Não vejo séries de romance. Séries que são fictícias, né? Que ali é uma ilusão de uma vida que não existe. Então, esse tipo de seriado eu não perco meu tempo vendo. Eu gosto de ver séries baseadas em coisas reais. Ou então em coisas que me agreguem. Coisas que somem na minha vida. Que somem no meu conhecimento. Que somem na minha cultura. E não do contrário. Eu não perco mais meu tempo. Um tempo atrás eu via. Via seriados de... Policiais, essas coisas. Hoje eu não vejo mais. Porque além disso, aquilo ali ser tudo uma ficção, não vai me agregar nada. Nada. Absolutamente nada. Então, eu procuro ver coisas que me agreguem. Vídeos no YouTube que me agreguem. Que me façam bem. Que me tragam conhecimento. Que me vejam... Que me mostrem como é que é cultura em outros lugares. Como é que as pessoas vivem. Assim... Isso sim eu vejo. Sempre que eu posso, né? Isso me enriquece. Agora, outras coisas... Não perco meu tempo. Até porque eu tenho pouco tempo, né? Então, o pouco que eu tenho, eu procuro que seja... Que agregue, né? Que seja produtivo pra eu ver. Se não, nem pensar. De jeito e maneira, a gente senta lá no sofá pra ver um filme de suspense, de terror. Nem, 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 nem. Terror, né? Quando eu vi Maraculé, eu disse assim, ó. Tem uma exigência. Você gosta de filme de terror? Ele disse, ah... Nunca vai ver terror aqui na nossa casa. Aí ele disse, ah, mas por quê? Eu expliquei pra ele, né? Em relação das energias. Que eu sou muito sensitiva. E a energia desses tipos de filmes ficam na nossa casa. Criando ou não uma leção absorvida na nossa mente. E isso acaba afetando a nossa vida. Então, isso é extremamente proibido ver aqui em casa. E o Léo já também, já tem esse mesmo pensamento que eu. Por isso que eu digo. Tudo nessa vida, nós encontramos o caminho certo. Eu sempre procurei por um homem que fosse parecido comigo. Não precisa ser igual, né? Porque aí fica a mesmice. Mas que fosse parecido comigo. Que quisesse caminhar na mesma direção. E eu encontrei o meu marido. Nós temos um pensamento muito parecido. A gente sabe, sim, quando você pega na mão da pessoa e caminha naquela direção. Tem certeza do que você tá fazendo? Porque os dois querem o mesmo caminho? Então, eu e meu marido somos assim. E a gente pensa em coisas agregadoras no modo geral. Nós pensamos no que nos agrega. Coisas que não nos agrega a gente nem vê, nem pensa, nem tem contato, né? E o Léo é uma pessoa extremamente inteligente e tá sempre procurando evoluir como ser humano. Ver coisas que realmente nos agreguem, né? Que nem... A gente precisa, né? De coisas agregadoras na nossa vida. Pra ter um sentido. Pra não ser só um volume aqui, né? Você tem que ter um objetivo nessa vida. Ai... Chega de papo, né? Vou lá guardar essas coisinhas. E... Que nem eu comentei mais cedo. Não fiz nada nessa casa hoje. Apesar de que ela também não tava suja, né? Mas... O meu paninho básico no chão de todos os dias aqui no Terra não deu pra passar. Agora tá um pouco mais seco. Mas agora também nem vou passar pano, né? Já tomei meu banho. Agora eu vou... Já caminhei bastante com os meninos. Vou guardar essas coisas. Vou editar esse vídeo. Acho que esse vídeo vai ser bem curto. Porque eu não gravei muita coisa. Vou editar esse vídeo pra compartilhar com vocês. Amanhã é sexta-feira. O Léo vem mais cedo. Não sei se tem jogo amanhã. Mas tendo ou não, ele vem mais cedo. Porque é sexta. Ele sai mais cedo na sexta-feira. E aí já vem final de semana de novo. Espero que a chuva dê uma trégua, né? Pelo menos pra gente dar uma caminhada. Fazer alguma coisa. E... Hoje aproveitei pra dar uma estudada também, né? Tem que... Determinei como objetivo, né? Então todo dia eu procuro estudar um pouquinho. Se eu não consigo sentar e estudar, né? Ver nos aplicativos a pronúncia, a escrever, a ler nas línguas. Eu procuro ver um vídeo na língua, né? Tem alguns vídeos ali de alguns profissionais, né? E alguns nativos, né? Que falam... Que ensinam a falar as línguas. E agora eu tô focando no italiano. Eu vou ficar um mês e pouquinho focada no italiano. Eu dou uma pausa no italiano, né? Menos. E começo no inglês. Porque inglês pra mim é muito mais dificultoso a pronúncia. Italiano me sai bem melhor. Italiano, acho que por ser uma língua mais fácil de falar, eu consigo ir. Então o inglês pra mim se torna um pouco mais difícil pela pronúncia. Mas nada que não pratique, né? Que não vou conseguir. E... Quero dar uma olhada nas minhas plantinhas. Ver se tem alguma... Se tem alguma que por causa do excesso de água tá com praga. Mas eu acho que não. Eu vejo elas daqui, né? É impossível não ver. Elas estão lindas, maravilhosas. Cresceram um monte. As orquídeas tão maravilhosas. Não tirei elas da chuva. Porque muitos dizem que não deve pegar água nas flores. Estão ali. Na natureza elas não são recolhidas. Elas estão ali. A planta tem que saber se defender também. Porque afinal de contas se a gente ficar mimando, mimando, mimando demais, ela não se desenvolve. Eu sei por experiência própria. As plantas que eu mimei demais eu perdi. E as que... Coloquei pra fora ou que estão aqui. E paro de mexer, né? Acho o lugar delas e paro. Estão lindas. Claro que eu dou atenção pra elas. Que eu cuido delas. Mas não fico ali paparicando. E também parei de levar planta pra dentro de casa. A única que tem ali agora é a jiboia que tá ali na sala. Jantar. E a peperômia que tá lá no quarto. Que amou aquele lugar porque é muito claro. Ela recebe muita luz. E um fibodendro que tá no banheiro. Mas ele amou lá também. Tá lá porque ele amou. E essa não vai, né? Então... Mas aí é lugares específicos onde tem bastante luz. Coisa que eu não levei mais aqui pra dentro. Que eu digo aqui pro térreo. Eu não coloquei mais plantas ali. Porque o nosso térreo não é tão claro quanto parece. Não sei lá na sala perto da janela. Depois que a gente abriu que é bem claro. Mas mais pra cá no corredor aqui. Não. Ali perto da escada também é escuro ali. E a gente tinha um projeto de tirar toda a parede ali. Colocar um paredão de vidro. Mas são só projetos, né? Projetos a gente sempre tem que ter. Também senão a gente estaciona e não sai dali. A nossa casa fica estacionada. Se você não tem um projeto pra desenvolver dentro da sua casa, ela estaciona. E querendo ou não, é sempre bom você tá mexendo com alguma coisa na tua casa. Não digo fazer grandes obras, né? Mas tá sempre mexendo numa coisinha. Trocando móvel. Trocando uma roupa de cama. Pras energias novas chegarem e fazerem, né? Aquele processo de renovação de energia. E aí a gente sempre tem um projeto pra essa casa. Ah, é uma pena não ter tido canal desde o começo. Porque vocês iam ver tanta evolução nessa casa. Tanta evolução. Ah, e o vídeo tirando as dúvidas. Que tem muitas dúvidas de vocês. Acho que eu vou gravar amanhã. Eu tinha pensado em gravar hoje. Mas os meninos estavam muito agitados. Então eles não iam deixar eu gravar direito. Mas amanhã eu quero ver se eu gravo pra vocês. Tirem dúvidas sobre como é que nós fizemos aqui. O corredor. O deck. A parede do quarto lá que tem isolamento acústico. Eu tenho várias dúvidas que foram surgindo. E que eu quero responder especificamente. E mostrar como é que a gente fez. Falar mais detalhado sobre cada coisa. Pra ficar bem claro. Acho que eu gravo esse vídeo pra vocês amanhã. E daí vai ao ar no sábado. E aí eu vou compartilhando a minha rotina. Apesar que hoje eu quase nem tive rotina. Passei um dia mais em foco no estudo. Daí sei com os meninos. Gravei alguma coisa pra vocês na rua. Queria ter gravado mais. Mas não consigo. Com o André sozinha. Pietro. Pietro já tá mais independente. Mas o André. Ele não gosta de dar mão. Aí a gente acaba brigando. Porque ele não quer dar mão. Daí eu tenho medo que ele corre. E vá pro meio da rua. Vocês sabem como é que é, né? E aí eu não tenho cabeça e nem foco pra gravar. Pra mostrar como é que é as ruas aqui da nossa cidade. Essas coisas que eu acho que todo mundo gosta de ver, né? Como é que é o lugar onde a pessoa mora. Mas devagarinho eu vou gravando, vou compartilhando. Por isso que é bom vocês me acompanharem diariamente. Porque o cotidiano aqui de casa é diário, né? Às vezes eu mostro um pouquinho hoje. Amanhã eu mostro mais um pouquinho. Hoje eu saí. Vou mostrar um trecho das ruas pra vocês. Aí no próximo vídeo eu mostro outro trecho. E os vídeos aqui são uma continuação, né? São uma continuação da minha rotina. Então hoje eu falo sobre uma coisa. Eu mostro alguma coisa. E amanhã é a sequência disso. É uma sequência, né? Minha rotina é uma sequência. Os vídeos que vocês verem é uma sequência do que eu faço. E... Espero que vocês gostem disso, né? Se vocês não gostam de verem aí sugestões de vídeos. Eu sei que vocês amam quando eu mexo com as minhas plantas. Eu tenho bastante conhecimento em relação às minhas plantas hoje. Se vocês quiserem eu posso gravar vídeo específico falando de cada espécie que eu tenho. Como é que eu cuido. Se eu já perdi. Se ficou doente. Essas coisas. Se vocês quiserem que eu faça vídeo específico falando de uma planta específica que eu tenho conhecimento, né? Aí eu gravo pra vocês. Mas então é isso. Acho que eu já vou encerrar o vídeo. Vou lá guardar essas coisinhas. Porque uma coisa que eu quase nunca compartilho com vocês é a minha função de cima pra baixo, né? Ficar zanzando pra lá e pra cá. Porque eu tenho um tripé e um celular. Então pra eu... Agora eu vou pegar essas coisas e vou guardar. Pra eu mostrar pra vocês eu teria que pegar o tripé e levar junto. Ou então ir lá posicionar o tripé e voltar aqui e pegar as coisas. Então por isso que muitas vezes a nossa rotina, a rotina principalmente da limpeza da nossa casa. Nem tudo vocês veio fazendo por causa disso. Porque eu tenho que ficar circulando com o tripé pra lá e pra cá. E não que seja complicado, mas demora mais, dificulta um pouco mais. E aí eu vou compartilhando com vocês o que eu posso, né? Afinal de contas eu tenho filhos. E o André, vocês veem só um tiquinho do André. O André é um serzinho pequenininho, mas de uma energia imensa. Eu acho que vocês já devem ter observado vários cortes quando eu tô conversando. Por quê? Porque eu tenho que parar da atenção pra ele. Porque senão ele chora, ele grita, ele quer chamar atenção. O André é muito ciumento em relação a mim. Ele tem muito ciúme de mim. Então, às vezes ele tá quietinho, brincando, que vem de manhã quando só tá nós dois. Quietinho, brincando, lá vendo TV, entretido com alguma coisa. Eu pegar o tripé de celular e começar a falar, ele vem. Ele vem por quê? Porque ele já sabe, a mamãe tá gravando. Eu vou lá chamar a atenção da mãe. Porque eu não quero que ela vá gravar. Eu quero que ela fique quietinha comigo. Então, muitas vezes você vê vários, vocês veem, né? Vários cortes aí quando eu tô conversando. Que ele tá acordado. É porque eu tenho que parar. Várias vezes eu tenho que parar e às vezes eu me perco no assunto. Eu tenho que ver um trecho do vídeo que eu já gravei pra poder continuar. Porque eu tenho que parar pra dar atenção pra ele. Senão, ele não deixa eu trabalhar. Ele é pequenininho ainda, ele não entende, né? Que esse aqui é um trabalho, que eu compartilho com vocês a nossa rotina. E pra ele, a mamãe não precisa gravar todo dia. Pra ele, a mamãe não precisa compartilhar, né? Na cabecinha dele, a mamãe não precisa fazer isso todos os dias. Mas ele ainda vai entender, né? O Pietro já é maior, já entende, já sabe. Mas o André é só porque ele é novo ainda. Mas logo, logo ele já vai entender tudo. Então, acho que deu, né? Já falei bastante. Até nem sei se vocês gostam de quando eu gravo esse tipo de vídeo Conversando mais com vocês. Se vocês gostam de me ouvir. É... Deixem aí sugestão de vídeos. Se vocês têm curiosidade de saber alguma coisa. De ver eu fazendo alguma coisa. É isso! É... As ideias vão surgindo. A minha rotina é essa, né? Compartilho com vocês a nossa vida real. Então, não tem muita... Ai, me deu um susto agora de um passarinho. Não tem muita novidade. Não é todo dia que eu tenho novidades pra vocês, né? É rotina. É cotidiano. O aquário tá sujo, eu tenho que limpar. Esse ali também. Até esqueci. Esse eu podia ter limpado hoje, né? Porque ele não seca. Tá sempre com água. Mas esqueci literalmente. Vai ficar pra amanhã também. Mas então tá bom. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a todas vocês. E até amanhã no nosso próximo vídeo.